E aí galera do canal, beleza? Está começando aqui mais um vídeo top no canal FlavinhoCH Se você que está chegando agora, já clica no like, inscreva no canal e compartilhe esse vídeo Porque esse evento foi top, um evento assim que você nunca viu Encontro, o segundo encontro do Garage Car Club Galera, eu quero agradecer os presentes que foram dados para mim ainda No campeonato brasileiro de Sobradinho, eu esqueci de agradecer Eu ganhei uma camisa top aí da diretoria, só diretoria, clube car Camiseta show de bola, valeu galera, tamo junto Eu ganhei um chaveirinho também galera, de um molequinho da bike rebaixada, não sei o nome dele Ele parou a bike e falou, Flavinho, sou seu fã, vamos lá e quero te entregar um presente e celebrar de mim Mano, está aqui viu, vou pendurar aqui no estúdio, no lugar dos chaveiros Todos os chaveiros que eu ganho tem um lugarzinho para pendurar aqui Vou pendurar ele lá E no encontro do Garage agora, vocês vão ver o vídeo Ganhei uma plaquinha aí da Federal Pixar Top demais, da família Federal E ganhei uma plaquinha do Garage Car Club Essa galera top demais, muito obrigado galera pelo prestígio Vocês, é, combate mundial de som, tuning e rebaixados Quero chamar todo mundo daí de Pernambuco para descer Porque vai ser show, quero ver todo mundo lá, vou estar com os adesivos para vender para vocês E é nóis, tamo junto, valeu! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.